Alguém diz Uma luz invade as frestas da janela E se as flores do jardim se abrem E se o fôlego no peito Nos convida a viver ainda mais Alguém diz Que não existe Deus Mas como isso é possível Se ao abrir os olhos de manhã Uma luz invade as frestas da janela E se as flores do jardim se abrem E se o fôlego no peito Nos convida a viver ainda mais Achas que há algum lugar no mundo Que deixou de ser criado Que nome tu darias ao arquiteto disso tudo O chamarias teu igual Não Diante disso tudo que me dizes Não tentes com a ciência ou a razão Explica Deus Amém 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 A grande chance de encontrá-lo e conhecê-lo pela fé A grande chance de encontrá-lo e conhecê-lo pela fé O sol que me faz contar os dias que vou viver Que enxuga a terra e a planta faz crescer Que brilha com sua luz, que aquece com seu calor Figura do grande amor de Jesus No ninho aconchego, no espaço do seu quintal Nas penas a sua roupa, no canto o seu prazer No voo a liberdade pra viver A chuva que rega a terra e volta ao seu lugar No céu pinta uma aquarela, um arco a declarar Aliança que vem da terra abençoar A lua com seu fulgor Estrelas tal como o véu Morando no grande céu que Deus criou Na noite espalhando a luz Poemas a olhos nus Mostrando a luz Mostrando a beleza e a glória do Senhor E aqui assistindo a tudo Sou visto também por Deus Seus olhos cercam o mundo Guardando os que são seus Por isso sua graça quero anunciar E enquanto aqui viver Meus versos vão descrever O que esses olhos podem contemplar E amar tudo o que Deus fez Ser grato por ser assim Criado pra sua glória até o fim Criado pra sua glória até o fim